Escute, o tempo da escassez acabou na tua vida, amém? Deus irá te abençoar com muita abundância e o teu esforço e a tua organização farão render os frutos do teu trabalho, os frutos do teu esforço e a tua vida financeira será restaurada. Se você crê nessa palavra, toma posse dela, compartilha ela e já confirma aí nos comentários dizendo Eu recebo em nome de Jesus.